Final de semana reúne a galera sem cap, sem placa Tô de meioto, bom de puxando de 150 Enrola o cabo, encosta quem gosta No final de tarde começa o combate As caveiras monstras já é o destaque Só grau de lado, só suicida Grau é arte, raspa faz parte Tu tá ciente que os menino é bom Que a rapaziada ninguém se mete Grau de 300, de 150, 125 até de mobilete E os menorzinhos no grauzão de bike Tu tá ligado que é embaçado Com as pernas cruzadas, raspa a garupa Vem enrolado, desce no vado Diz a covinho tentar entender E os moleque já manda o papo Puxou, cortou e raspou Anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a meiotas sobe E os moleque, é osas cortes 26 da norte, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a XR sobe Cabe enrolado, é grau e corte Grau do capão, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a fanzinha sobe Diz no 13, é grau e corte 13 da oeste, é grau e corte Família do grau, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a motinha sobe Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a motinha sobe Final de semana reúne a galera sem cap, sem placa Tô de meioto, bom de puxando de 150 Enrola o cabo, encosta quem gosta No final de tarde, começa o combate As naveira, a monstra já é o destaque Tô igual de lado, só suicida Grau é ar, que falta faz parte Tu tá ciente que os menino é bom Que a rapaziada, ninguém se mete Lá de 300, de 150, 125, até as de mobilete E os galorzinhos no brazão de bike Tu tá ligado que é embaçado Com as pernas cruzadas, raspa a garupa Vem enrolado, desce no vado Os é povinho tentar entender E os moleque já manda ao mar Puxou, cortou e raspou Anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a meiota sobe E os moleque, é os ascorte 26 da norte, regra o encorte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a XR sobe Cabe enrolado, regra o encorte Grau do capão, regra o encorte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, capãozinha sobe Diz como 13, regra o encorte 13 da oeste, regra o encorte Família do grau, regra o encorte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito, que a morte Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a motinha sobe